DJ Rio do Marlé Oh Lele, oh Lala, Macombeira acabou de chegar Oh Lele, oh Lala, Macombeira me ensina a dançar Macombeira, 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 Macombeira Macombeira, 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 Macombeira Vai, 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 vai Hoje vai ter porró, com você eu quero balançar Oh Lele, oh Lala, Macombeira acabou de chegar Hoje vai ter porró, com você eu quero balançar Oh Lele, oh Lala, Macombeira acabou de chegar Oh Lele, oh Lala, Macombeira me ensina a dançar Macombeira, Macombeira, Macombeira Macombeira Quando ela chega no forró e começa a dançar Pega lá o primeiro lugar e começa a se grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Pega lá o primeiro gara e começa a se grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Pega lá o primeiro gara e começa a se grosar Oh, grosa, oh, grosa, 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 sem vara Oh, grosa, 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 grosa O Grosso é Grosso é Grosso é Grosso é Simbara No Piauí inventaram uma mania Que já até contagia em quase toda a região É um esforço que é muito afamado E já virou tradição esse tal de bolo mato Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que é muito animado Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que solta porró lotado É tradição aqui já no Nordeste Todo ano se repete, é mais uma no pedaço É um esforço que é muito animado E já virou tradição esse tal de bolo mato Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que é muito animado Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que solta porró lotado No Piauí inventaram uma mania Que já até contagia em quase toda a região É um esforço que é muito animado E já virou tradição esse tal de bolo mato Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que é muito animado Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que solta porró lotado É tradição aqui já no Nordeste Todo ano se repete, é mais uma no pedaço É um esforço que é muito animado E já virou tradição esse tal de bolo mato Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que é muito animado Um tal de bolo mato, um tal de bolo mato Um tal de bolo mato que solta porró lotado É a nossa última E vem aí, porração É o show Para abraçar, para abraçar Eu conheci uma morena borroseira E da mulher doida Só gosta de trepar E no salão Chega a levantar com ele É borró a noite dele Tem um dia clarinha Eu conheci uma morena borroseira E da mulher doida Só gosta de trepar E no salão Chega a levantar com ele É borró a noite dele Tem um dia clarinha Mas quando ela pede Não quer mais parar Todo mundo que ela chega Fica doida pra trepar Ela toca trepa Ela toca trepa Ela toca trepa Eu conheci uma morena borroseira E da mulher doida Só gosta de trepar E no salão Chega a levantar com ele É borró a noite dele Tem um dia clarinha Eu conheci uma morena borroseira E da mulher doida Ela só gosta de trepar E no salão Chega a levantar com ele É borró a noite dele Tem um dia clarinha Mas quando ela pede Não quer mais parar Todo mundo que ela chega Fica doida pra trepar Ela toca trepa 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 E trepa 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 Ela toca 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 trepa trepa É namorador do sertão, marca do calor na mão lá no interior Mas foi para na cidade procurar melhores, se encontrou o amor Uma morena dos cabelos grandes, com uma cintura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor, sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor, sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, eu desisti, não vou Era morador do sertão, marca do calor na mão lá no interior Mas foi para na cidade procurar melhores, se encontrou o amor Uma morena dos cabelos grandes, com uma cintura dessa acabou com o jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina do motel, filha do Doutor, sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor, sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, eu desisti, não vou Pela menina da cidade, filha do Doutor, sei que você é contra o nosso amor Já deu de cuidar essa relação Bom, entendedor, meia palavra, basta Acaba de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Já deu de cuidar essa relação Acabou Acabou Amor É dando que se recebe, então tome que é seu Já foi, já deu, já foi, já deu É dando o que se recebe, então toma e que é seu Já foi, já deu, já foi, valeu É dando o que se recebe, então toma e que é seu Já foi, já deu, já foi, valeu É dando o que se recebe, então toma e que é seu Já foi, já deu, já foi, valeu Demais Bom, entendedor, minha palavra basta Acaba de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Já deu de vida essa relação Bom, entendedor, minha palavra basta Acaba de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Já deu de vida essa relação Acabou, acabou Acabou É dano que se recebe em teu tom e que é seu Já foi, já deu, já foi, valeu Demais É pra dançar bem coladinho Isso é parceria do forró Essa menina quer Quer ficar comigo? Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas a poeira Agitou E agitou A galera balançou 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 Eu conheci Amor 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 Toda mulher gostou de batom, de baixo e dedo, a gente faz amor, nunca vem fazer calor, de base sua. É cada um com sua opinião, é cada um com seu quadrado, um só pensa em amor, o outro vive apaixonado, um só pensa em dinheiro, o outro vive aperreado. Um só quer apartamento, e eu só quero fazenda e cavalo, é vaquejada, forró e mulher, coração no pé e poeira subindo, na minha vida fala o que quiser, tem que respeitar e vai me abroudindo. É vaquejada, forró e mulher, coração no pé e poeira subindo, na minha vida fala o que quiser, tem que respeitar e vai me abroudindo. Eita coisa boa, parceria, parceria, vai, 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 vai. De todo cavalo respeita as mãos, de toda mulher gostou de batom, de baixo e dedo, a gente faz amor, nunca vem fazer calor, de base sua. É cada um com sua opinião, é cada um com sua opinião, é cada um com seu quadrado, um só pensa em amor, o outro vive apaixonado. Um só pensa em dinheiro, o outro vive aperreado, um só quer apartamento, e eu só quero fazenda e cavalo, é vaquejada, forró e mulher, coração no pé e poeira subindo, na minha vida fala o que quiser, tem que respeitar e vai me abroudindo. É vaquejada, forró e mulher, coração no pé e poeira subindo, na minha vida fala o que quiser, tem que respeitar e vai me abroudindo. Vem! A dança é mais safada Eu quero chugachuga, eu quero chugachuga, eu quero chugachuga, eu quero chugachuga com você. Chucu chucu gostosinho, chucu chucu maravilhoso, chucu chucu danadinho Chucu chucu gostosinho, chucu chucu maravilhoso, chucu chucu danadinho Eu quero chugachuga, eu quero chugachuga, eu quero chugachuga com você Demais, demais Luciano Ferruza Chucu chucu gostosinho, chucu chucu maravilhoso, chucu chucu danadinho Chucu chucu gostosinho, chucu chucu maravilhoso, chucu chucu danadinho Eu quero chugachuga, eu quero chugachuga, eu quero chugachuga com você Eu quero chugachuga, eu quero chugachuga, eu quero chugachuga com você Chumachuga, ela chega balançando, sujeito de papai gol A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Onde ele chega, o sucesso garantido Velhinho pega novinho e vai falando ouvido Onde ele chega, o sucesso garantido Velhinho pega novinho e vai falando ouvido Tu quer dançar novinho, quero sim Tu quer namorar novinho, quero sim Quer tomar uma novinho, quero sim Tu tá querendo e a chibata do velho Tu quer dançar novinho, quero sim Quer namorar novinho, quero sim Quer tomar uma novinho, quero sim Tu tá querendo e a chibata do velho Chibata do em, chibata do em, a novinha tá querendo e a chibata do em É piseiro, é piseiro É piseiro Chegou o fim de semana, tô naquela curtição Vou levar galera pra curtir meu paredão Na minha mesa só tem bebida forte O tiragosto é carne de capote 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 É piseiro O tiragosto é carne de capote O tiragosto é carne de capote O tiragosto é carne de capote O véi dança no salão desinvertado Embora toca forró que o véio tá cansado E tá cheiroso E tá cheiroso Cheirinho de novinha ao seu lado Já tão brigando pra quem vai dançar com o véio Porque o véio hoje tá é disputado Olha o véio, olha o véio, tá no salão dançando porrozinho Bora legal É parceria do forró Mas hoje eu tô comendo, hoje eu tô comendo sim Só porque passei a noite no pente e no gaxinim Mas hoje eu tô comendo, hoje eu tô comendo sim Faz mais de uma semana que eu não pego o gaxinim Por pegar o gaxinim Coisa boa, coisa boa, é parceria A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não fiquei no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Faz mais de uma semana que eu não pego o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vou pegar o gaxinim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vai, 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 vai Vou pegar o gaxinim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o forrozão só prestam sim Vai, 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 vai Eu vou contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente e ela bota pra vigar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente e ela bota pra vigar Vem pra cá, vem dançar Olha, cuidado com a cobra, olha, cuidado com o sapente A cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, ela bate e fica A cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, ela bate e fica A cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, ela bate e fica Cuidado com essa cobra, a bicha é grande Se eu for contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente e ela bota pra vigar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história, você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente e ela bota pra vigar Vem pra cá, vem dançar Olha, cuidado com a cobra, olha, cuidado com o sapente Olha, cuidado com a cobra, olha, cuidado com o sapente A cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, ela bate e fica A cobra, 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 cobra. Esse porro já gostou da gana A mulher já começou a chegar Ela requer só pra todo mundo ver Quando o porro já me esquenta Ela volta pra moer Esse porro já gostou da gana A mulher já começou a chegar Ela requer só pra todo mundo ver Quando o porro já me esquenta Ela volta pra moer Vai moer, vai moer, vai moer Vou botar pra moer e vai moer Vai moer, vai moer, vou botar pra moer Ei, meu chiquinho, vou botar pra moer, bota pra moer Esse porro já gostou da gana A mulher já começou a chegar Ela requer só pra todo mundo ver Quando o porro já me esquenta Ela volta pra moer Esse porro já gostou da gana A mulher já começou a chegar Ela requer só pra todo mundo ver Quando o porro já me esquenta Ela volta pra moer Vai moer, vai moer, vai moer Vou botar pra moer e vai moer Vai moer, vai moer Vou botar pra moer E vai mover, vai mover, vai mover E vai mover, vai mover Vai mover, vai mover Oh bota pra mover Penica, penica, Chiquinho Teclas, do Senhor no percurso, a parceira do porró. Daqui a pouquinho tem porrózão, ele show, e Marquinhos para...